Glória a Deus, paz de Deus, irmãos, glória a Jesus, aleluia, santo ao nome do Senhor, aleluia a Jesus, glória a Deus, glória a Jesus, aleluia, glória a Jesus, aleluia, glória a Jesus, amém, 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 am nossa dor pro céu, mas só Deus sabe, é como cada um desse grupo se encontra, bendito é o nome do Senhor, Alílio Jesus, só Deus esquadrinha nossa alma, só Deus pra conhecer o nosso coração, bendito é o nome do Senhor, Alílio Jesus, Deus conhece cada um, Alílio Jesus, que tá servindo ele de pura e sincera o coração, mas nós podemos ter certeza que pela virtude de um hino, que pela virtude de um glória, é que sai lá do fundo do nosso coração, vai entranhando as veias da nossa alma, é podemos ter certeza que ciência não explicaria, Alílio Jesus, pudesse ser a maior inteligência da terra, mas não explicaria o que corre nas nossas veias, o que passa no nosso sangue, é não explicaria o Espírito Santo de Deus que nos envolve, Alílio Jesus, podemos dizer que loucura pro homem, sabedoria pra Deus, é bendito é o nome do Senhor, Alílio Jesus, mas quando o céu abaixa, a virtude envolve a nossa alma, nós podemos ter certeza e dizer que Deus é bom, é bendito é o nome do Senhor, Alílio Jesus, e já podemos anunciar, Alílio Jesus, que nada nos fez parar, é que nada nos fez pensar de voltar pro mundo, é bendito é o nome do Senhor, podemos certeza, é que se lutamos hoje, podemos sair da nossa casa, do portão pra fora, Alílio Jesus, ele irá poder pisar na cabeça do nosso adversário, e dizer, bendito é o nome do Senhor, Alílio Jesus, não é nada que me para nessa terra, sirvo meu Deus pela vida e pela morte, é bendito é o nome do Senhor, é bendito é o nome do Senhor, Alílio Jesus, essa mesma comunhão que envolve a nossa alma, tem comunhão pra envolver a sua agora, e poder te anunciar que eu te amo, que a prova não vai te vencer, a luta não vai te vencer, Alílio Jesus, a falta é de esperança, não vai te vencer, é poder ter certeza que em mínimas palavras, Deus conhece o teu coração, em mínimas palavras, eu posso gerar algo na tua vida, para pra pensar só um pouquinho, Alílio Jesus, o quanto eu te amo, o quanto eu sou bom na tua vida, já parou pra pensar, é que o que tá dentro de você é mais forte do que tenta, é matar o que tá dentro de ti, já parou pra pensar que o que tá dentro de você, é muito mais forte do que aquilo que tenta te derrubar. Alílio Jesus, bendito é o nome do Senhor, já vejo um arcanjo surcado de fogo com a espada na mão, Alílio Jesus, pra derrubar alguma coisa, conheço a tua alma, hoje tô cortando alguma coisa, porque só eu, pra esquadrinhar a tua casa, já tô entrando cômodo por cômodo, Alílio Jesus, já posso anunciar, é que o Espírito Santo que vai ganhar na tua casa, Alílio Jesus, bendito é o nome do Senhor, já vem vindo anjo com a espada na mão, é pra poder te dizer, eu te amo, da minha mão se eu não sair, pode o inferno lutar, mas eu te amo, eu te amo, da minha mão ninguém te tirará. Que bato sui, pode ter certeza, que na estrada da vida vai ter tropeço, é vai ter tantas coisas, mas se se tiver firme, agarrado na orla do rei, enquanto não me abençoar, não vou te soltar, o bichinho de Jacó, Deus não te esqueceu, capar, tu suqui, pio, pedro, sai da prisão agora, ô, na, cê vai cantar, ô, mardoqueu, bendito é o nome do Senhor, da banga, tástu, que bote, suqui, gata, e bamba, ue, cataste, por te, cataste, que biu, ester, olha o centro de Deus apontado pra tua cabeça, da cainga, babanga, borto, suqui, vinho, ô, paul e sei lá, em cativo, te jogaram, em cativo, te lançaram, mas hoje vem o quebra no muralha, pra ser solta, salamangue a Jesus, que parto, suqui, pio, Daniel, hoje não vai ser seco pedra, não vai ser um arpejo, mas vai ser uma espada de fogo, que vou colocar na tua mão pra matar o, aliás Jesus, pra matar o adversário da tua alma, ô, Daniel, sai da cova agora, porque já tirei a pedra do teu caminho, vou jogar na cova aquele que te acusou, vou jogar na cova aquele que te apontou, que parto, suqui, pio, já vejo a linguagem tomando tua boca, demônio vai ter que cair, vai ter que saber na sua, na tua cidade, olha Jesus, vou pegar o linguarudo, vou pegar o vovoqueiro, vai ter que saber que eu te amo, que parto, suqui, pio, dierto, que bamba, cataste, vorte, surrapa, babanga, tae, babanga, bíbada, o governador José, foi vendido pelos irmão, aleluia, Jesus, capardo, sui, mãe, te levantei, te dei o dom de desfilei sonhos, de comunhão, é pela glória que tomava José naquele dia, de tomar agora, que a banda passa, que vinha, o Jonas se mandei em algum lugar, não temo meu nome, vai ao meu teu anseio, o cisco de abodigo lá vivo, Senhor da glória, aleluia, rapanga, taaste, que vinha, se cambarra, na cauega, papanga, paia, que pinta, suqui, pica, dai, babanga, taaste, que vorte, suqui, pio, rapanga, ta, que vorte, andare, que vio, amorte, bendito é o nome do Senhor, rapanga, taaste, que vinha, rapanga, ba, kitu, suqui, pio, esque, panga, parto, suqui, pio, aqui, bangga, taaste, que varte, aleluia, Jesus, pio, aleluia, tem comunhão, pra ser como abrão, é que mesmo tem único filho Isaac, aleluia, Jesus, o Senhor mandou, ele for no calvário, Bendito é o nome do Senhor Numa pedra e um monte Aleluia, bendito Não negou Deus Mesmo tendo Aleluia, Jesus, glória ao nome do Senhor Mesmo amando o seu filho Do fundo do coração Que varto, que pinga Que basta Sorte, que pinga Aqueles doze apóstolos Que acompanhavam Jesus Naquele dia Aleluia, Jesus, o mestre pode estar dormindo Aleluia, Jesus, que aberto Mas se acorda Por piedade da alma de todos Aleluia, Jesus, que aberto Aleluia, Jesus, que aberto Não foi à toa que teu Deus sofreu No madeiro da cruz Para pagar seus pecados Aleluia, Jesus Deus abençoe a todos É que a fé, a comunhão e a esperança Possa estar guardado no coração de cada um Bendito é o nome do Senhor Aleluia, Jesus, Deus abençoe A paz de Deus É a minha Todas as vossas saudações A paz de Deus Amor de Deus Amor de Deus